Então, posso chamar o item de número 3, processo 48.500.404.2015.83. Requerimento administrativo interposto pela UMOE Bioenergy S.A., com vistas a aditamentos aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, decorrentes do 12º Leilão de Energia Nova, de 2011, celebrado entre a UTE Paranapanema e distribuidora signatária. A UMOE Energia S.A., o MOE, possui autorização de produtor independente de energia elétrica, mediante a exploração da usina termoelétrica Paranapanema, a UTE Paranapanema, de sua propriedade, constituída de 60 MW de potência instalada, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível. A UTE Parapanema foi vencedora do 12º Leilão de Energia Nova, realizada em 17 de agosto de 2011, conforme a edital do Leilão nº 002, de 2011, um leilão a menos 3, em razão do qual celebrou CCARs com distribuidoras na modalidade por disponibilidade, pelo período de 20 anos, tendo negociado 17,3 MW médios do produto 2014 térmico 20 anos. Os referidos CCARs já iniciaram seus respectivos períodos de suprimento. Por meio da correspondência datada de 11 de setembro de 2014, a UMOE solicitou a ANEL que avaliasse a possibilidade de redistribuição do compromisso de entrega mensal de energia prevista no CCAR decorrente do 12º Leilão de Energia Nova, celebrado com as distribuidoras compradoras. Em 15 de outubro de 2014, a UMOE reiterou a solicitação inicialmente encaminhada, tendo em vista a necessidade de adoção de tratativas para adequação do fornecimento de energia para a próxima safra. Por meio da nota técnica nº 19, de 29 de fevereiro de janeiro de 2015, a SRM analisou o pleito e recomendou que a proposta de aditamento do CCARs trazidas pela interessada fosse indeferida. Em sessão de sorteio público ordinário, fui designado para a relatoria do processo. Em 12 de março de 2015, recebida em reunião por minha assessoria, a UMOE narrou os fatos ocorridos até então e, além do pleito inicial, acrescentou que enfrentava dificuldade na formalização de faturamentos de fornecimento prestados a novos distribuidores, que teriam sido acrescidos em virtude do processamento do MCSD Contratação Escalonada. Diante da narrativa apresentada pela interessada, a minha assessoria solicitou à SRM que fosse realizada uma análise adicional na nota técnica nº 19, de 2015, visando a complementação da análise dos argumentos constantes do pedido efetuado pelo MOE para aditamento do CCAR, de modo a alterar o compromisso de entrega mensal de energia previsto nos respectivos contratos celebrados entre a UT Paranapanema e as distribuidoras signatárias, e a apreciação da situação trazida pelo agente acerca da dificuldade de formalização de faturamentos de fornecimento prestados a novos distribuidores acrescidos em virtude do processamento do MCSD Contratação Escalonada. Em 3 de julho de 2015, por meio da nota técnica nº 108, a SRM concluiu as análises solicitadas, recomendando o indeferimento do pedido relacionado ao aditamento do CCAR, bem como demonstrando que a UT Paranapanema não poderia ter sido incluída no conjunto de usinas abrangidas pelo MCSD. Em 15 de julho, solicitei por memorando à Procuradoria Federal Juntanel, manifestação acerca da existência ou não de impedimentos normativos a que a Paranapanema realizasse a redistribuição das quantidades de energia entregues conforme pedido da UTE, mediante acordo com as respectivas distribuidoras com as quais possui CCAR. E por meio do parecer 451 de 2015, de 4 de agosto, a Procuradoria analisou os fatos apresentados, concluindo que não haveria impedimento normativo ao pleito da interessada na forma em que foi apresentado. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 451 de 2015, opinando pela possibilidade jurídica de se celebrar acordo bilateral que vise a redistribuição da energia contratada ao longo do ano, mantendo-se a quantidade anual avançada, como pretendido pela requerente. Então, trata-se da análise de, na verdade, dois requerimentos, um relativo ao aditamento dos contratos decorrentes do 12º Leilão de Energia Nova e o tratamento da energia da usina no processamento do MCSD, contratação escalonada. Então, em relação ao aditamento do CCAR, os compromissos de entrega da energia pela UTE Paranapanema durante o período de suprimento do CCAR, proveniente do 12º Leilão, estão definidos com base na energia contratada, objeto dos contratos, que é de 12,4 MW médios no ano de 2014 e 17,3 MW médios de 2015 a 2033, e nos montantes mensais de disponibilidade da usina, declarados no processo de habilitação técnica do empreendimento junto à empresa de pesquisa energética. Durante o processo de habilitação técnica para participação no 12º Leilão de Energia Nova, o empreendedor declarou disponibilidade de geração para o período de fevereiro a novembro. De acordo com o MOE, a decisão de iniciar a produção de energia com antecedência de dois meses em relação ao início da moagem da safra canaveira, que normalmente ocorre em abril, esteve apoiada na utilização de uma turbina a vapor de contrapressão, que é acionada de maneira independente ao restante da indústria de açúcar e álcool. Contudo, prossegue o agente, o acúmulo de bagaça ao longo da safra de um ano tem se mostrado insuficiente para o início antecipado da produção de energia elétrica no ano seguinte, frustrando assim as expectativas técnicas inicialmente projetadas. Faça a situação exposta, conforme consta a solicitação enviada pela agência, em 10 de setembro de 2014, a UMOI propõe modificar a janela de fornecimento de energia, originalmente prevista para os meses de fevereiro a novembro, para os meses de maio a novembro. Assim, a geradora pretende redistribuir a energia entregue nos meses de fevereiro a março para os meses de maio a novembro, de forma a manter inalteradas as quantidades de energia anualmente entregues. Reforça a interessada que a proposta apresentada está limitada em realocação das quantidades de energia, mantendo, portanto, as mesmas receitas de vendas previstas nos CCARs. Nesses termos, segundo o agente, a possibilidade de redistribuição despertou o interesse das distribuidoras, as quais se mostraram favoráveis a analisar o tema desde que as negociações encontrassem amparo legal e obtivessem homologação por parte desta agência. Ao analisar o pleito, a SRM avaliou que, embora a UE proponha deslocar a produção de energia dos meses de fevereiro a março para o período seco, onde o custo marginal de operação são geralmente mais elevados e, portanto, a probabilidade de ganho para o consumidor é maior, tal proposta transferiria à distribuidora o risco financeiro decorrente da diferença de preços ao longo do ano, modificando, assim, a alocação de riscos pactuados na realização do leilão. Em outras palavras, ainda que não seja possível afirmar categoricamente que o risco financeiro prejudicará ou beneficiará o consumidor, a própria constatação de que a UTE Paranapanema receberia uma receita de venda maior, caso a proposta hora em discussão tivesse sido formulada, quando da participação do leilão, já indicaria que a probabilidade de o consumidor oferecer benefícios seria maior. Nesse sentido, por vislumbrar ganhos para o consumidor, solicitei à Procuradoria Federal Junta Anel manifestação acerca da existência de impedimento normativo a que a UTE Paranapanema realizasse a redistribuição das quantidades de energias entregues conforme solicitado mediante acordo com as respectivas distribuidoras com as quais possui contrato. Em seu parecer 451, a Procuradoria expressou que não haveria impedimento normativo ao pedido da interessada, por oportuno destaco, os seguintes pontos do parecer. Então, no parágrafo 26 do parecer, no âmbito da regulação setorial, a possibilidade de celebração de acordos bilaterais relativos à CCAR de energia nova está disciplinada na Resolução Normativa 508 e nos termos do artigo 2º do ato normativo, todo acordo bilateral atinente à CCAR deve ser submetido pelas partes signatárias para a prévia aprovação da ANEL em verbos todo acordo bilateral atinente à CCAR de energia nova, de que trata o artigo 6º, deverá ser submetido às partes signatárias. As hipóteses em que as distribuidoras podem celebrar o acordo bilateral estão enumeradas no artigo 6º, cuja redação segue. Então, para adequar o nível de cobertura contratual, os necessários de energia e potência e seus consumidores cativos, a distribuidora poderá celebrar as seguintes modalidades de acordo bilateral envolvendo o CCAR de energia nova, a redução temporária ou permanente da energia contratada. Embora o artigo 6º não contemple expressamente a hipótese de redistribuição da energia contratada ao longo do ano, penso que a interpretação adequada do inciso 3 permite a inclusão do caso concreto dentro do seu campo de incidência. Quer dizer, se é possível reduzir a energia contratada e expor a distribuidora a de fato um risco, não só de exposição de preço, mas exposição contratual, não há porquê impedir a redistribuição ao longo dos meses, em que você haveria redução temporária ou permanente em um determinado mês, compensada pelo aumento nos meses seguintes. No artigo 30, então, do parecer, se o acordo bilateral pretendido pelo MOE tivesse por objeto simplesmente reduzir a energia contratada, o adjetivo poderia ser celebrado e aprovado pela ANEL em face do disposto no inciso 3 do artigo 6, combinado com o artigo 2º da resolução 508. Sucede que há em direito uma regra hermenêutica que estabelece o sensato entendimento de que a quem é lícito o mais também deve ser lícito o menos. Em outras palavras, para que utilizar a frase de uso mais frequente, quem pode mais pode menos. Logo, se a UMAI poderia, em tese, celebrar acordo bilateral pela reduzir a energia contratada, pode também celebrar acordo para redistribuir a energia ao longo do ano, mantendo a quantidade anual contratada, já que se trata de negócio jurídico que agride menos o objeto contratado do que o primeiro. Nessa lei de raciocínio, pode-se concluir que não há salvo melhor juízo, impedimento normativo à celebração do acordo pretendido pelo MOE ou a energia. Então, diante das considerações apresentadas pela Procuradoria, entendo que o pleito em tela encontra amparo no disposto no inciso 3 do artigo 6º da resolução 508 e que a alteração da alocação inicial do risco contratado, no caso em que o compromisso de entrega de energia é concentrado no período de maior CMO, isso é importante, está destacado, favorece a modestade tarifária, importante, atende ao interesse público. Finalmente, como observa a Procuradoria, cumpre esclarecer que o parágrafo 2º do mês expositivo, preceitua que não haverá reconhecimento de exposição involuntária da distribuidora na hipótese ou que também afasta preocupações em relações ao rebatimento dos acordos consumidores. Ou seja, a distribuidora vai ficar sim exposta a uma diferença de preço em alguns meses e vai ficar menos exposta em outros. A probabilidade é que a exposição dela vai ser menor no período em que a energia está sendo concentrada. Mas o fato é que se a distribuidora quiser assinar esse aditivo, isso não implica em prejuízo ao consumidor. Então isso é um apontamento extremamente importante. Isso não é uma exposição involuntária. Então a distribuidora, se quiser arcar com isso, achar que é um risco que de fato não é de perder, mas de ganhar, ela pode fazer, mas o consumidor nesse aspecto não estaria sujeito a uma exposição. E em relação à inclusão da UTE Paranapanema no procedimento de mecanismos de compensação de sobras e déficits do MCSD, então recebida em reunião por minha assessoria, a Almoia, além do pleito inicial, manifestou que enfrentava dificuldades na formalização de faturamentos de fornecimento prestados a novos distribuidores, acrescidos em virtudes do processamento do MCSD com tratação escalonada. Em entendimento da manifestação do agente, a SRM analisou os fatos e emitiu a nota técnica nº 108, por meio da qual demonstrou que a UTE Paranapanema não poderia ter sido incluída no conjunto de usinas abrangidas pelo MCSD pelas razões resumidas a seguir. Então, conforme consta na subcláusula 10.5.3 do edital nº 02 de 2011, existe a previsão para entrega de energia em quantidades diferentes nos primeiros e demais anos dos contratos. Salienta-se que, no caso em apreço, houve variação anual do volume da energia contratada, 2.4 médios no ano de 2014 e 17.3 MW médios de 2015 a 2033. O ponto é que, mesmo havendo variação anual do volume de energia contratada no leilão, ao iniciar o período de suprimento do CCR em resultantes do 12º Leilão de Energia Nova de 2011, a UTE Paranapanema já se encontrava totalmente motorizada, ou seja, diferentemente do que estabelece na resolução 380 de 2009, como critério para aplicação do MCSD contratação escalonada, a entrada em operação comercial das unidades geradoras da UTE Paranapanema ocorreu antes do início do período de suprimento do CCR firmado pela usina. O escalonamento aqui diz respeito mais a uma questão de safra do que de motorização, que a produtividade da cana-de-açúcar atinge o auge depois do 2º e 3º ano. Então, ele não teria combustível suficiente. Assim, concluímos que, embora o edital do 12º Leilão possibilite a entrega de energia em quantidades diferentes no primeiro e demais anos do contrato, e o CCR firmado pela UTE Paranapanema preveja a possibilidade de existência do MCSD contratação escalonada, esse MCSD não se aplica ao CCR firmado pela UTE Paranapanema. Isso porque a usina não atende a todos os critérios estabelecidos, uma vez que a obrigação do agente em termos de entrega de energia elétrica contratada não é compatível com o cronograma de entrada na operação comercial das unidades geradoras da usina. Dessa forma, conclui a SRM, dado que a CCR já realizou a MCSD contratação escalonada para a UTE Paranapanema e os termos aditivos aos CCRs, bem como CCRs com novos agentes de distribuição já foram assinados, faz-se necessário determinar a CCR que desconsidere os efeitos decorrentes do processamento do MCSD contratação escalonada realizado para a UTE Paranapanema, mantendo os contratos originais resultantes do 12º Leilão, à luz dos dispositivos regulamentares. Então, pelo exposto e o que consta no processo 48.500.000404, de 2015, dígito 83, voto por notificar o Móio Energia, Bioenergia, da inexistência de impedimento normativo à celebração dos aditamentos pretendidos aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da UTE Paranapanema, os quais deverão ser submetidos pelas signatárias à aprovação prévia da ANEL nos termos da Resolução Normativa nº 508. Então, na verdade, ela fez uma pergunta em tese, ela não apresentou os documentos. E a Resolução nº 508 fala que você tem que apresentar já submetido pelas distribuidoras também. Seriam as signatárias dos dois lados. Então, não caberia sequer uma resposta em caso concreto. O caso concreto ainda teria que ser analisado. Então, em tese, pode. Estou aqui acompanhando a Procuradoria, afastando um pouco as preocupações da SRM em relação a essa hipótese em tese. Mas a Almoia ainda precisa apresentar agora o fato concreto para análise e anuência. Agora, eu gostaria de orientar a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados no sentido de que a redistribuição do compromisso de entrega mensal de energia de usinas termoelétricas à biomassa, para a concentração do mesmo nos períodos com maior custo marginal de operação esperado, mantendo-se constantes as quantidades e as receitas de venda anuais contratadas, não atenta contra o princípio da modificidade tarifária. Pelo menos não em tese. Teria que fazer uma análise mais aprofundada, ver qual seria o ICB, para verificar se há ganho para o consumidor e aí fazer a anuência. E determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que desconsidere os efeitos decorrentes do processamento do MCSD, contratação escalonada, realizado para a Paranapanema, mantendo os contratos originais, resultantes do 12º Leilão de Energia Nova, de 2011, à luz dos dispositivos legais e regulamentares. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por notificar o MOE Bioenergia SA na inexistência de impedimento normativo à celebração dos aditamentos pretendidos aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da UTE Paranapanema, os quais deverão ser submetidos pela signatária à aprovação prévia da ANEL nos termos da Resolução Normativa 508-2012. Então, esse item, como bem salientou o relator, está apenas dando o sinal verde que o aditivo pode ser feito, caso do interesse da empresa e da distribuidora. Agora, para que ele possa surtir seus efeitos, ele tem que ser submetido à prévia doença da ANEL em caso concreto. É aí que será analisado se tem ou não a aprovação da ANEL. O item 2 é orientar a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado no sentido de que redistribuição do compromisso de entrega mensal de energia da usinas termoelétricas, biomassa, para concentração do mesmo nos períodos com maior custo marginal de operação esperado, mantendo-se constantes as quantidades e as receitas de venda anuais contratadas, não atenta contra o princípio da motocidade tarifária. Também em tese, caso concreto, terá que ser analisado. E, por último, determinar a CCE, que desconsidere os efeitos decorrentes do processamento do MCSD, contratação escalonada realizada para o TEP Paranapanema, mantendo os contratos originais resultantes do 12º Leão de Energia Nova de 2011, à luz dos positivos legais e regulamentares. Próximo item. Obrigado.